Deputado, qual foi o principal objetivo dessa reunião da Unali em Porto Alegre? Eu falei a atenção para o Porto Alegre, o primeiro foi para prestigiar o deputado Alexandre Costal, que assumia, no dia de ontem, a presidência da Semanaí do Rio Grande do Sul. Foi uma forma de homenageá-lo porque ele foi presidente da nossa entidade durante dois períodos. O nosso presidente, deputado Che, resolveu convocar toda a diretoria para essa primeira reunião do ano, onde fizemos uma apresentação do relatório das atividades e do balanço do exercício financeiro de 2011, também a apresentação das propostas e das ações que a entidade vai desenvolver durante esse exercício de 2012, principalmente aquelas voltadas para a nossa conferência, que acontece normalmente no mês de maio, neste ano será de 29 de maio e 1º de junho, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O senhor acredita que a conferência desse ano deve ser ainda maior que a de Florianópolis? Eu acredito que sim, porque o resultado positivo da nossa conferência, eu diria que resgatou a credibilidade e a importância da conferência das Assembleias do Brasil, especialmente nesse momento em que nós estamos empreendendo novos desafios. Nós vamos agora, no dia 13, participar de uma reunião em Belo Horizonte, conjuntamente com o Colégio de Presidentes, onde pretendemos encaminhar e construir uma proposta a ser apresentada a Presidente da República e ao Congresso Nacional, com o objetivo de que seja criado no Brasil um PAC de investimento nos Estados, com os recursos do pagamento da dívida, da mobilização da dívida. Nós temos Estados hoje altamente endividados. A Santa Catarina, por exemplo, compromete 13% da receita com a mobilização da dívida. Isso é mais que o dobro da nossa capacidade de investimento. Então, se nós tivéssemos um programa específico para aplicar esses recursos num programa de aceleração do crescimento e garantindo que o recurso permanecesse aqui no Estado, sem ter que ir e voltar para o Brasília, nós teríamos, com toda certeza, mais eficiência e uma resposta mais rápida aos gargalos, aos problemas de investimentos que os Estados estão carets. Então, é um início de trabalho, um novo desafio, nós estamos abraçando e esperamos que possamos avançar nesse projeto todo de urgência da revisão do Pacto Federativo, sob pena de vermos comprometidos o futuro dos Estados e dos municípios do todo o Brasil.